Fala galera do portal Quiririm News, olha só quem está aqui do meu lado, nada mais nada menos que o Washington, coração valente, que foi muito falado na mídia do Vale do Paraíba nessa semana, do nosso futebol amador aqui de Taubaté, e ele está aqui do meu lado, comprovando que vem mesmo para jogar pelo esporte clube Quiririm, quero agradecer primeiramente aqui o Washington, obrigado por nos receber, a primeira pergunta acho que todo mundo quer saber, como foi que o Washington veio parar no esporte clube Quiririm, a gente sabe que o seu sobrenome Stecanella é descendência italiana, Quiririm é uma colônia italiana, mas até você chegar no time aqui do distrito, como é que foi isso daí? Bom, primeiro é um prazer estar falando com vocês, é uma honra em poder agora fazer parte, claro que ainda não vesti a camisa oficialmente, não joguei ainda, mas é uma honra já poder fazer parte da história do Quiririm, fazendo 90 anos, e isso para um clube profissional já é difícil ter todo esse tempo de existência, imagina para um clube amador, que precisa sempre de ajuda, precisa de outras demandas para poder sobreviver, então isso realmente é uma luta, acho que tem que parabenizar a todos aí por toda essa história de 90 anos do Quiririm, e eu cheguei através, é claro que o meu grande parceiro e amigo Marcos Vinícius, nós já nos conhecemos aí desde o Japão, e a nossa família sempre conviveu juntas, nossos filhos, filhas sempre estão juntas, nossas esposas, então a gente tem uma amizade, é como irmão, a gente tem essa amizade como irmão, e ele acabou me convidando para poder jogar e participar aqui do Quiririm, e eu falei, olha, Marquinhos, por morar em Caxias do Sul, morar no Rio Grande do Sul, tem também algumas coisas a fazer lá, não vou conseguir ir nos jogos todos, até por estar longe, mas em alguma oportunidade eu possa chegar, e espero que quem sabe seja a final, até brinquei com ele, então chega na final, e depois ele falou assim, chegamos, agora tu vai ter que jogar, então para mim, acho que é uma honra, e foi através do Marcos Vinícius que ele me convidou, depois também eu conheci o alemão, né, depois de umas passagens que eu tive na visita na casa do Marquinhos, o alemão eu conheci também, é uma cara sensacional, muito gente boa, então acho que essa aproximação foi o que fez também com que eu tivesse essa oportunidade de poder estar aqui, comemorando os 90 anos do Quiririm e também agora participando de uma final. Sem dúvida, é um presentão aí para o torcedor do Esporte Clube Quiririm, que a gente falou 90 anos acompanhando, agora é o seguinte, são dois jogos da final, um nesse sábado, o outro no próximo, você vem para esse primeiro jogo da final, volta para o segundo, como é que está? Você tem isso para dizer para a gente? Talvez, eu não sei, eu vim participar desse jogo, no próximo a gente também tem alguns eventos para participar, inclusive fora do país, né, eu vou ver o que pode fazer, a gente vai ver se a gente consegue ainda tentar mudar, mas já vem, eu tinha marcado esse evento já, inclusive em Buenos Aires, na Argentina, já há um bom tempo, né, mas enfim, se puder, com certeza a gente vai fazer de tudo para participar também, da grande final, né, que é o segundo jogo. Sei que já foi artilheiro de campeonato brasileiro, gols pelo mundo inteiro, o que você vai poder contribuir nisso? Dá para prometer um golzinho para a torcida, como é que fica isso? Pois é, rapaz, eu, olha, eu fiquei sabendo, eu acompanhei, né, depois algumas notícias, e sei que o ataque, tem uns três goleadores ali, o Marquise sendo o goleador principal, mas fizeram mais de 30 gols, né, só os três lá, eu falei, o que que eu vou fazer aí, o que que vocês querem que eu vou fazer, o que aí, se o ataque já está fazendo tudo esse de gol aí, vou atrapalhar vocês aí, né, aí eles brincaram, não, poxa, vai ser a presença importante, tem que participar, então, assim, a responsabilidade já começa daí, né, que os artilheiros é do time, os que estão fazendo o gol, estão ajudando o time vencer, mas, enfim, a gente, é claro que a gente, por ter sido sempre goleador nos campeonatos, sempre buscando os gols, por ser o atacante ali de área, né, aquele finalizador, a gente sempre procura, quando tiver uma oportunidade, tem que fazer, né, a responsabilidade sempre é grande, independente se é um jogo profissional, se é um jogo amador, a cobrança é a mesma, tu tem que fazer o gol, então, espero quem sabe aí poder ajudar e contribuir com o time, né, eu acho que só somar o que eles vêm fazendo aí, que o time vem fazendo, que está uma belíssima campanha, né, é somar para que a gente ajude aí a, quem sabe, conquistar esse título. Como é que é você receber esse retorno do torcedor, mesmo após ter pendurado a chuteira, saber que muita gente quer te ver em campo ainda assim? O que vale é isso, é o carinho do torcedor, o carinho da... e olha só, um detalhe que graças a Deus isso eu levo para toda a minha vida, não só o torcedor dos times que eu joguei, né, são torcedoras dos outros times também, que tem esse carinho, tem esse respeito, então a gente fica feliz por esse carinho, né, por essa admiração, eu acho que é isso que a gente vai levar para o resto da vida, esse é o legado de um jogador, de um atleta profissional que tem que levar. Agora mudando um pouco de assunto, nós estamos aqui na Cantina Gadiola, aqui em Quiririm, que gentilmente vai ceder um almoço para o pessoal do Esporte Clube Quiririm, estava falando que você é descendente italiano, Quiririm é uma colônia italiana, gosta de massa mesmo, é um bom italiano, como é que é? Ua, rapaz, aqui eu me sinto em casa, porque assim, eu sou bisneto de italianos, né, meus bisavós são italianos, meus avós, eles vieram, meus bisavós vieram para o Rio Grande do Sul, então eu sou descendente, o Steccanella, né, meu sobrenome é italiano, e eu, essa questão do italiano comigo assim, é muito forte, porque eu moro em Caxias do Sul, que é a região da Serra Gaúcha, é a região mais italiana, né, do país, né. Tudo a ver com o Esporte Clube Quiririm, que é da imigração italiana? Tudo a ver, rapaz, tudo, acho que combinou, deu tudo, fechou certinho, então a gente fica feliz por chegar aqui e já receber o restaurante maravilhoso, bom como é, com o cardápio maravilhoso, assim, então eu estou em casa, eu estou muito feliz aqui de ser bem recebido, como estou sendo recebido aqui no Quiririm. Bacana, a gente está finalizando a nossa entrevista, eu queria que você mandasse um alô para o nosso leitor do Quiririm News, convidando ele para ver o jogo de sábado, né, que vai ser às 4 horas no campo da Independência, aqui na cidade de Taubaté, mandar um convite para esse pessoal aí, pode ser? Não, com certeza, a gente reforça o convite para todos aí, vai ser um grande jogo, tenho certeza disso, a gente está aqui para poder ajudar e contribuir, fazer aquilo que a gente fez na carreira profissional, né, sempre em melhorar o esporte, né, acima de tudo, eu acho que o esporte em primeiro lugar, é uma disputa de uma final, claro que todos vão querer vencer, mas em primeiro lugar o esporte, e respeitar aquele que é a melhor equipe, aquele que é merecedor do título, mas enfim, torço para, faço o convite para que vocês, torcedores, vão ali, vão no estádio Independência, né, estádio no campo do Independência, lá vai ser um grande jogo, tenho certeza que a gente vai estar lá para poder, quem sabe, fazer um golzinho para vocês assistirem, valeu? Tá certo, Washington, obrigado pela entrevista, eu vou chamar aqui agora o Luciano Castro, o Ângelo e o Marcos, para te entregar a camisa do esporte Clube Quiririm, em primeira mão, e agradeço mais uma vez, obrigado. 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 Tchau, tchau.